Eu sou Hamilton de Holanda, músico, compositor, bandolinista e vou apresentar para vocês o Baile do Almeidinho. O Baile surgiu em conversas nos bastidores aqui do Circo Voador, eles falavam, vamos fazer um baile, Amito faz um baile e tal, e aí em um outro encontro desses aqui de camarim, de bastidores, vamos criar, mas aí tem que ter um nome. Do meu ponto de vista, eu achava que tinha que ter um nome diferente, que não fosse Hamilton de Holanda, e aí surgiu o Almeidinho, e daí veio a coisa do personagem, já perguntaram o que é o Almeidinho, já tem o personagem que é um funcionário público, que tem uma coleção de passarinho, ele é um cara incorruptível, todo certinho, e aí um belo dia, um desses pássaros que era o mais querido dele, ele chega em casa e está o gato com esse passarinho na boca, aí ele fica chocado com aquela cena, e bota uma roupa de malandro e vem para lá. Eu vivia isolado, quando eu era vagabundo, quando eu era vagabundo, e hoje em dia? O baile tem uma frequência mensal, normalmente a gente faz uma vez por mês, e cada edição vem convidados também, tanto instrumentista como cantor ou cantora. Já veio uma porção de gente, se vocês puderem me ajudar a lembrar, porque foram mais de 40 edições. Não, eu acho que o Milton Nascimento tem que vir aqui um dia, o Chico Buarque tem que vir aqui um dia também. Eu queria que meu amigo Stefano Bolani, pianista, que eu tenho um trabalho com ele, possa vir também participar, ele já ouviu o disco, falou, pô, quero ir lá tocar também. Teve um que o Armandinho estava na plateia e participou, teve um que o, sabe, muita gente legal participou. E é um público muito jovem, né? Na verdade tem de tudo, mistura geral, mas tem muito jovem e de alguma maneira desmistifica a coisa da música instrumental, não ter essa função também de alegria pura, curtição pura. Para a gente é uma delícia, porque a gente está ali solando também, vai longe, as pessoas também ali curtam, enfim, é muito legal. Passou o tempo e a gente sempre teve o baile como um lugar para a gente se encontrar e tocar e as pessoas dançarem, né? Mas um dia veio a necessidade de gravar, de registrar isso também, né? E aí a gente, ah, vamos fazer um DVD, um CD, um EP, um não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, vamos fazer um CD com as músicas que a gente compôs ou algumas músicas nossas, que a gente toca no baile, que as pessoas já gostam, já dançam. Quem quiser saber mais sobre o baile do Almeidinha, é muito fácil. Baile do Almeidinha.com.br. Lá você encontra vídeos, encontra os áudios do disco, encontra algumas partituras também, se quiser tocar, fotos dos convidados, enfim, uma historinha bem bacana do baile do Almeidinha. Tchau, tchau, tchau.